O torcedor tá cheando até agora. E lá vai o caçulo. E que praça do caçulo! Olha o Palacios! É a rede! Palacios! Gol! É de Palacios! E é o índice do Sporting Cristal! No Esterroa Revoledo! Olha que jogo louco! O contra-golpe mortal! Está lá pra parar o passe e guardar de forma inapelável! O Gonçalves meteu um lançamento incrível! O Palacios com um faro de gol! O uruguai se posicionou legal! Esperou a bola chegar de forma mortal no cantinho! Deixando paralisado o Monhoz! Espetacular! Potentíssimo! Indefensável! Inapelável! Que só viu a bola entrar! 1 a 0 para a vitória da Universidade Concepcion na Libertadores América! Tentou para ali o método! Olha a chance do Herreira! É de... Gol! É de Herreira! E é do Sporting Cristal! Do Sporting Cristal! Marca o deles! Quase 40 minutos! E um gol com vontade! Segundo gol! Sem jogos oficiais pelo Sporting Cristal na temporada! Acontece que deram um espaço danado! Ele sai do Pacheco que nem vai! Quando o Rolim resolve dar o bote! E nem era pra ele dar o bote! Tinha que haver outro cara ali! Venceu o Monhoz! Colocou na rede! Que faz 2 a 0! Sem dó nem piedade! Aparece muito bem, hein? Duas finalizações certas! Dois gols!